O ex-ministro Geddel Vieira Lima se tornou réu no Supremo Tribunal Federal no caso dos 51 milhões de reais encontrados em Salvador. Por unanimidade, os integrantes da segunda turma do Supremo Tribunal Federal transformaram em réus o ex-ministro Geddel Vieira Lima, o irmão deputado federal Lúcio Vieira Lima, do MDB, e a mãe deles, Marluce Vieira Lima. Eles serão investigados por lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. Atribuído a Geddel. Indico a presença indiciária de pagamentos de vantagens individas pelo grupo Odebrecht em favor dos denunciados Geddel e Lúcio. A segunda turma do Supremo também negou por unanimidade o pedido de liberdade do ex-ministro. Outras duas pessoas também serão investigadas. Geddel Vieira Lima está preso em Brasília desde setembro do ano passado. Inquéritos e ações penais de parlamentares que perderam o furo privilegiado foram enviados às instâncias inferiores. O ministro Alexandre de Moraes remeteu à Justiça de Minas Gerais uma ação contra o senador Aécio Neves, do PSDB, quando ele foi governador. A investigação apura fraudes na construção da cidade administrativa, sede do governo. Moraes também determinou o envio de casos ligados a outros sete deputados para a primeira instância. Já o ministro Edson Fachin enviou para o juiz Sérgio Moro o caso do senador Fernando Bezerra Coelho. E o ministro Celso de Mello despachou para a Justiça de São Paulo processo contra o deputado Tiririca por assédio sexual. O deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, também passou hoje a condição de réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O advogado da família Vieira Lima vai esperar a decisão ser publicada para tomar as providências. A defesa do senador Aécio Neves afirma que a medida era esperada e que ele jamais participou da fraude. O deputado Eduardo da Fonte diz que está à disposição da Justiça. A defesa do senador Fernando Bezerra Coelho acredita que o processo vai ser arquivado. O deputado Tiririca diz que vai responder na Justiça como qualquer outro cidadão.